Bom, e já estamos de volta com a Casa Sua desta sexta-feira e sem mais delongas, sexta-feira é dia oficial do Sessão Pipoca aqui na Casa Sua. Bom, e hoje a gente quer falar a respeito dos fãs de Homem-Aranha que andam sem sossego. Após a divulgação de novas fotos e muitos detalhes sobre Homem-Aranha sem volta pra casa, a Marvel e a Sony estrearam a nova prévia em um evento especial presencial em Los Angeles, nos Estados Unidos, com convites distribuídos apenas pra alguns fãs e repórteres. Claro que a equipe do Sessão Pipoca aqui do A Casa Sua estava na lista desses convidados da lista VIP e quem foi pra lá é o nosso correspondente internacional, o senhor PH, que agora não aceita mais ser chamado de PH, tem que falar em inglês, Piet. É isso mesmo, PH? Tudo bem por aí? Tá muito barulho. Pessoal, faz um pouquinho de silêncio aí. Agora eu tô ao vivo, hein? Ah, oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Você tá ao vivo já, já faz alguns segundos. Ah, desculpa. Desculpa, pessoal. Bom, é isso mesmo, Tati. Vamos retomar o assunto aí. Algumas semanas atrás nós falamos aí do Homem-Aranha e seus grandes mistérios, mas vamos lá. Vamos relembrar você aí que está do outro lado da telinha. Depois de o mundo ter descoberto a identidade do cabeça de teia, agora Peter Park pede a ajuda do doutor estranho, sabe? No entanto, as coisas acabam saindo como não esperavam, né? Necessitando corrigir alguns erros que causaram. Seus atores principais retomam para os seus papéis no longa, embora com o retorno de vários antigos aços da franquia, como por exemplo, Jamie Foxx de O Espetacular Homem-Aranha 2, novamente no papel do vilão Electro, Alfred Molina, de Homem-Aranha 2, como o doutor Rocktopos, estão aí alguns dos mais famosos atores a participar desse filme. O PH, e além da primeira exibição do trailer, o convite promete mais algumas grandes surpresas para aqueles que comparecerem ao evento presencial, é isso mesmo? Pois é, é verdade, Tati. Fazendo uma conta básica, os seus podem comemorar, porque temos quase o cesteto sinistro do Homem-Aranha nesse multiverso de personagens clássicos do herói da Marvel. A estreia do longa está prevista para 16 de dezembro, é isso mesmo, fica ligadinho aí, procura no cinema da sua vizinhança. Mesmo com tantos retornos, infelizmente, não foi dessa vez que vimos o nosso querido Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ao lado de Tom Holland, ou melhor ainda, jamais perdemos a esperança, né? Porque eu... Não, vocês vão descobrir aí no final do conteúdo que a gente tem para você, que eu preparei com todo o coração. Por enquanto, a Sony Picture liberou de informação é que Doutor Estranho irá ajudar o cabeça de teia, que teve a sua identidade revelada. Mas o feitiço não funcionou muito bem assim, o que abriu um buraco no mundo e possibilitou o multiverso. Eita, lasqueira! Bom, PH, eu fiquei sabendo que você anotou algumas observações sobre esse novo trailer, porque seu convite não foi em vão e a passagem aérea no executivo também não ia sair de graça, né? Então, começa a falar aqui para a galera, por favor. Pois é, é verdade. Bom, a gente acabou de assistir a Premiere aqui e vou falar para você, ficou sensacional. Bom, PH, disso eu não duvido não. Nossa produção é rápida e a gente já conferiu o trailer. E aqui fizemos um apanhado de todos os segredos escondidos na mais nova Premiere. Mas já que você está aí se preparando, porque ainda não temos a participação de Andrew Garfield e Tom Maguire, mas há indícios de que eles foram, entre aspas, apagados do trailer? Manda aí, PH! É verdade, infelizmente, Peter Parker relembra o seu passado. O trailer começa com Peter lembrando do momento em que foi picado pela aranha radioativa e como sua vida mudou desde então. Peter interferiu no feitiço e no trailer o Dr. Estranho confirma a teoria dos fãs de que foi o próprio Peter que atrapalhou o feitiço de esquecimento. E por causa disso, eles passaram a receber visitantes de outros universos. Como ele interferiu, exatamente, ainda não sabemos, porém, é possível que tenha sido apenas por falar e desconectar o mago, como vimos no primeiro trailer do longa. Mas, PH, não esconde o ouro, porque você assistiu ao filme Nós, aqui no Brasil, que estamos sofrendo e assistimos somente ao trailer. Mas conta outra coisa, o traje do novo Homem-Aranha. O que você tem para falar? É isso mesmo, Tati. Peter terá um traje preto com detalhes dourados. Ao que tudo indica, esse será o traje normal do herói nesse filme. Depois? Alô? Oi? Eu acho que eu perdi a referência, mas vamos lá, vamos retomar aí. PH! Alô? Oi? Outra coisa importante, Tati, é que em determinado momento que vocês viram aí no trailer, podemos ver Peter e seus amigos tirando onda com o Dr. Octovarius, que está preso em uma espécie de masmorra. Na verdade, você vai ver aí que eles estão tirando onda por causa do nome dele. Chamamos aqui no Brasil de bullying. É, é verdade. Isso, é verdade. Exatamente isso. Olha só, tirando onda contra o vilão. Olha, tem outra observação para você. O multiverso se abrindo. Após o título do filme, vemos o doutor estranho em cima da tocha da estátua da liberdade, enquanto feixes de energia azul se abrem ao seu redor. Isso é outro ponto muito importante. Eu não tenho nada para falar, mas você pode continuar falando. Caramba, produção. Quem deixou essa menina aí para poder fazer entrevista comigo? Espera aí, que a interferência está muito forte aqui. É que tem muitos cabos de internet agora nesse recinto aqui. Aí nos Estados Unidos já tem 5G, meu filho. Estão atrapalhando aqui o nosso link super caro diretamente para Três Lagos. Retomando. Vamos lá, seguindo aí, o Homem-Aranha chega perto do mago e diz que eles estão chegando. Chegando aonde? Esse é mais um indício de que o multiverso vai se romper totalmente e sem volta para casa. E é possível que mais vilões do Homem-Aranha acabem aparecendo pelo filme. Não só os membros do Secesso Sinistro. Talvez esse seja, inclusive, um mote para o Doutor Estranho no multiverso da loucura. Outra coisa muito importante, na verdade, os outros Homens-Aranha que não apareceram no trailer podem ter sido apagados. O trailer não traz outras versões do Homem-Aranha, como muita gente esperava. Até eu mesmo esperava e acho que fiquei um pouquinho chateado. Eu não esperava. Alô, Marvel? Vamos resolver isso aí logo, hein? Beleza. Como muitos esperavam, não aconteceu. Mas é possível que eles estejam lá, que eles estavam lá. Porque o pessoal até soltou na internet já algumas fotos do possível corte, do possível vetamento dos Homens-Aranha. Talvez isso seja como uma expectativa para outras pessoas, para as pessoas irem mais ao cinema. Em determinado momento, vemos o Homem-Aranha, que é o Tom Holland, lutando contra o Lagarto, Electro e o Homem-Areia. Nesse momento, fique muito esperto, se você for ver o trailer, pode ser nesse momento que eles foram apagados. Que só aparece o Homem-Aranha lutando contra os vilões. O que é mais interessante é que o Lagarto acaba sendo golpeado, só que não mostra da onde saiu esse soco. Não mostra da onde saiu. Efeitos especiais, eu diria. É, isso mesmo. Pode ser isso também, né? Na verdade, essa indústria aí de Hollywood está nos superando cada dia. O que muitos acreditam é que o Homem-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield foram apenas apagados digitalmente. Não quer dizer que eles sumiram. Pode ser que eles estejam lá. Fique muito esperto você aí, hein? Algo que a Marvel já fez anteriormente em outros trailers. Mais informações nesse link. www.legiãodosheróis.com.br Ah, não. Ah, esse link foi você que deixou, desculpa. Mais informações no link. www.rcn67.com.br Bom, essas informações que eu tenho aqui agora para você. Desculpa que eu estou muito nervoso hoje porque... Eu também estaria. Eu tirei foto com algumas pessoas e depois eu vou mandar para você e insertar no VT. Bom fim de semana para você, meu amigo PH. Beijo. Te espero no próximo Sessão Pipoca. Muito obrigado, Tati. Bom final de semana para você e para todo mundo que está nos assistindo nesse momento ao vivo agora. Muito obrigado. Não me esqueça de acompanhar Homem-Aranha, dia 16 de dezembro, nos cinemas. É isso aí. Você está ganhando comissão por cada ingresso vendido? Não. Ok. Tchau. É, dessa vez eu vou ficar aqui, né? Porque da última vez eu saí e aí eles brigaram comigo. A hora que... O diretor falou que você já pode sair daí. A hora que você falar para mim sair, eu saio. Ah, eu não estou indo embora.